Bárbara, a gente combinou muitas coisas que você fez. A gente só não combinou que você podia desafinar. Eu acredito no seu talento, eu gosto da sua forma de se apresentar, sua entrega, é natural. Você é capaz de assumir um compromisso de não semitonar mais e de brilhar na próxima apresentação? Eu sou, com certeza. Ok, decisão é. Você continua no X-Facto. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigada, obrigada. Obrigado por assistir a este vídeo e não deixe de seguir a gente aqui no YouTube e nas redes sociais.